Pensava em você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora eu me superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tua ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá bebendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Música Tentamos o mesmo teto, mas não deu certo Separamos e parece que a gente tá mais perto Não tem briga, nem cobrança, a saudade agora é a nossa aliança Vai entender aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia revezando a cama Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia arremessa na cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, hey, gravações Doente de amor Procure remédio na vida noturna Uma flor da noite Uma boate aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vim Sair de que jeito Se nem sei o rumo Muito vagamente Em uma boate Aqui na zona sul Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite A dama da noite Estava comigo Da boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da boate azul Da boate azul Eu me iludir Eu me iludi O chamo Chamo aí o cara Pra fazer limpeza Dessa sujeira Que você deixou Chamo aí o cara Eu não quero mais aqui Esse lixo Que eu chamei de amor Chamo aí o cara Pra fazer limpeza Dessa sujeira Que você deixou Chamo aí o cara Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Eu caí no seu conto de fada Quando eu vi eu tava na cilada E cegueira desgramada Chama aí o gari Pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o gari Pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu te achamei de amor Esse lixo que eu te achamei de amor Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer É seduída demais Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Todas as canções Falando de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso novamente De te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Outra Outra Essa é apaixonada em Maza Noni Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soroçando Igual bebê de colo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soroçando Igual bebê de colo Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soroçando Igual bebê de colo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soroçando Igual bebê de colo Jorando e soroçando Igual bebê de colo Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca Jamais não posso Te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de rolar Uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De rolar De rolar coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar Só preciso de rolar De rolar coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar Só preciso de rolar Só preciso de rolar Uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim 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 Parece que cê sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Tô indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Por te deixar Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração E não pede perdão Meu coração me fez chorar E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num... Sei que você em casa tá cantando Canta aí, vai E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou o seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi O suor foi contra mim Rasgou o seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja um breve vendaval Que o amor vença Um final Rasgou o seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Rasgou o seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Aquele amor Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Painando ao sabor do vento Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Ficar sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Pra não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só leva a apanhar Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Connosco uma folha perdida, bailando ao sabor do vinho Machuca ficar sem você, machuca Machuca, não ter seu perdão, machuca Machuca, machuca viver por viver Machuca, não ter seu perdão, machuca, não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, aqui comigo O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Eu canto essa linda canção O coração de todo mundo bate, só o meu apanha LeRiBi, 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 LeRiBi Você é a dona do meu corpo LeRiBi, 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 LeRiBi Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Não consigo Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, o povo está gentil de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Liribi, leribi, leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Liribi, leribi, leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim É mais uma pra se apaixonar Eu aqui com minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem bichinho Sem bichinho Sem bichinho Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Se em você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem bichinho Ah, 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 ah Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Se em você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Se em você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Do seu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Te mostrei E o meu amor O mais profundo me doei, me entreguei Fui fiel, florei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Creio que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Creio que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais Do seu jeito, te amei e te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, te amei Te mostrei que meu amor Me doei, me entreguei, fui fiel Hoje eu acordei com a saudade de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Mas hoje eu acordei, me veio a falta de você De você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Meu bebê, te amo, meu bebê Franca, 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 Bahia, gravações Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po, 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 po Sempre batendo e po, 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 po Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po, 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 po Sempre batendo e po, po, po Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po, 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 po Sempre batendo e po, po, po Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E po, 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 po Sempre batendo e po, po, po Assim você acaba me perdendo Vou tentar cantar, não lembra, hein? Vamos ver aqui Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista, amigo meu Solta que exista, amigo meu No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Franck, 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 Bahia, gravações Ela ligou, ela ligou, ela ligou Desfazou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfazou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que morre de vontade De me ver Frank, 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 Bahia Gravações Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Pô, 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 pô Música Música E aí 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 Vou tentar cantar, não lembra, hein? Vamos ver aqui. Quando saio pra o trabalho, quase sempre é madrugada, o sereno molha o chão, tô sozinho nessa estrada, deixo os meus filhos dormindo, a minha mulher me abraça, pede a Deus que me acompanhe, peço a meu anjo da guarda, solta que exista, amigo meu, solta que exista, no meu volante eu vou com Deus, já estou na pista, solta que exista, no meu volante eu vou com Deus, já estou na pista, quando saio pra o trabalho, quase sempre é madrugada, E aí 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 Já estou na pista 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal